Pra governador você vai votar em quem? Pra presença, dicionário Como é o nome do nome? Dicionário Fala galera, sejam bem-vindos pra mais um vídeo Galera, cabelo é uma coisa séria O teu cabelo diz muito sobre você Você gosta de rock? Tem cabelo estilo rockiano Você gosta de reggae? Tem cabelo estilo reggae Tem cabelo estilo militar Cabelo estilo rapunzel E os cabelos que a gente vai ver hoje que é muito doido Que viagem é essa, véi E se você curtiu esse vídeo e quer que eu traga mais conteúdo como esse Deixa o like Dá like E sem mais delongas, bora pro vídeo Tchau, homofóbico Eu sou o cachacê Um cabelo que mostra que você é uma pessoa prevenida Prevenção é tudo Esse é o cabelo camisinha O cabelo estilo aranha Gostar de um esporte às vezes te inspira a fazer alguma coisa em homenagem a ele Cabelo bola de tênis Há quem tem uma preferência por doce e quer deixar isso bem claro na cabeleira Cabelo cupcake Cabelo estilo bolsa Cabelo estilo cenoura Você vive num conflito que é cabelo curto Mas também quer cabelo grande Dá pra fazer as duas coisas Tá aí, cabelo curto em cima E na altura da orelha esse troço ridículo Coisa horrorosa Esse aí pediu pra raspar a cabeça Você viu que a cabeça dele tá brilhando Mas pediu pra deixar cabelo nas bordas do couro cabeludo Cabelo estilo mãos Essa mão de cabelo na cabeça da menina Parece um troço Mal, né? Não sei de nada Cabelo estilo olho Cabelo estilo onça pintada Vamos supor que você tá no evento de rua Tem muitos valores, mas você não quer segurá-los Pode fazer igual esse cara aí, ó Amarrar no cabelo Você é careca, mas infelizmente não tem dinheiro pra comprar um peru O que você pode fazer? Você pode fazer igual esse cara aí, ó Tatuar o cabelo na cabeça Legal e bonito Cabelo estilo tomate Cabelo estilo calçadão de Copacabana Cabelo estilo código de barras Cabelo estilo elmo de gladiador Cabelo estilo natalino Cabelo estilo nuvem negra Cabelo estilo expositor de balas Rapaz, esse cabelo deve dar uma formiga danada É verdade Cabelo estilo garras Cabelo estilo helicóptero Aí a invejosa gostou do que a outra fez e pediu pra fazer igual Cabelo estilo ninho de codorna Cabelo estilo... É... Que porcaria é essa? Cabelo estilo crâncio, palhaço Cabelo estilo abacaxi Cabelo estilo água viva Cabelo estilo big beijo Um big beijo Cabelo estilo bigode Cabelo estilo bode Rapaz, esse cabelo aí é brabo, hein? Cabelo estilo boné Cabelo estilo coelho Que coisa mais fofa, gente! Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado O canal da Foca está com uma campanha no Apoia-se Então se você curte o canal e quer colaborar, acesse o link na descrição Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui! Que coisa mais fofa, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.